Olá pessoal, vou ensinar vocês a fazer essa deliciosa receita, vou aqui na minha caneca, vou colocar uma colher de sopa de açúcar, meia colher de sopa de água, vou misturar até dissolver, vou levar no microondas e programar um minuto e meio, depende da potência do microondas de vocês, com um minuto eu pausei, olhei, ficou assim, vou acrescentar o restante do tempo, fica nessa consistência, vou reservar, na minha bacia coloquei um ovo, uma colher de sopa de açúcar, vou misturar, vou adicionar 100ml de leite, vou misturar novamente, e vou colocar aqui na caneca, e vou levar no microondas e programar um minuto e meio, quando tiver com um minuto, novamente eu vou pausar, pausei com um minuto, fica assim, vou deixar o restante do tempo, e vou acrescentar mais 30 segundos, fica assim, vou esperar esfriar, vou desinformar, vou tirar um pedaço para vocês verem a delícia que fica, muito bom pessoal, já curte, segue aí, compartilha, tchau pessoal e até o próximo vídeo.